A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, deficiente! Gostas? Estás aí sozinho? É, parece... É maior do que tu pensavas, não? É maior do que tu pensavas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Paulo já está aí, não? Não, isso aconteceu É, para lá! Estou bem! É, comecei! Já está? Não se vê nada Tchau . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti